Vocês tem que entender que eu não consigo atender todos vocês de uma vez Relaxa, respira, que aos pouquinhos eu vou trazendo as músicas que vocês estão me pedindo Já é muita calma, coronavírus E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Hoje estamos aí pra reagir a música do Jimmy P Nome da música é vício, participação, Felipe Hatch Brasileiro, conheço muito bem e Gerson, da Wed Bad Gang Produção, Lazuli e Frank Teoguitá Frank Teoguitá, fiquei sabendo que ele é um beatmaker através da música La Tempo Que fez com Johnny Pratt Boy, Bispo e mais um lá, o T-Rex Me falaram que ele é um beatmaker que fez beat pro T-Rex Sem demora, já aperte o play Todo vídeo eu bebo água Beba água Essa guitarra deve ser do Brasil lutar Vou me tornar alguém que eu nunca quis ter A fugir de problemas que eu nunca quis ter Se for um adeus Tanto faz, tanto faz Vou sentir giro que vai acabar Até porque eu já nem estou nessa parte Sou eu é que sinto essa raiva Sou eu é que estou nessa vibe Então deixa-me levar a cabeça pra bem longe O meu vício cuida é de mim O meu vício cuida é de mim O meu vício cuida é de mim Eu fiquei longe Onde o drama não pudesse me encontrar O vício que eu tenho hoje É só pra sentir o meu corpo a levitar Já não chega a dar um tempo Tu dizes que eu vou me matar se eu não par a tempo Contigo, eu queria era parar o tempo Hoje eu quero é estar nas nuvens e planar Parapente Já não quero ouvir nada Procuro e não vejo em ti nada Eu não sinto nada Essas discussões não me dizem nada Não me peças pra sair com essa voz de convencida Que um dia me arrependo e posso até voltar Habituei-me a viver com duas caras A carranhas e insultas E a que acordas pronta pra beijar Nunca quis ser o dedo que aponta Nem mesmo quando estendias o dedo da afronta Eu era louco por ti, tu eras louca Qual de nós a cabeça, qual a forca E sinto-me a perder a sanidade Eu e tu somos estranhos na nossa intimidade Afogo-me em vícios só pra me sentir ausente Já não festejo, quando eu bebo é pra ficar adormente Eu vi-me a tornar alguém que eu nunca quis ser Eu fugi de problemas que eu nunca quis ter Se for um adeus Tanto faz, tanto faz Até porque eu já nem tô nessa parte Sou eu que sinto essa raiva Sou eu que tô nessa vibe Não deixem-me levar a cabeça pra bem longe Esse timbre de gesto Eu acho que eu tenho que dar Quero ver o ex Sim Sim Eu vou levar a cabeça para o meu longe O meu vício cuida de mim O meu vício cuida de mim Tontaja Só os privilegiados sem ter angústia Se faça o favor, aproveita a tua sorte Assim nós avança, vida malandra Vamos celebrar nossa divina santa morte Coloca todas, o dedo e cavalas Vodkai, Red Bull, oh yeah Nem queria elas, a de fé bastava Deus perdeu essa hortia Só a fé pra sempre Eu vim a tornar alguém que eu nunca quis ser A fugir de problemas que eu nunca quis ter Se for um adeus Tanto faz, tanto faz Até porque eu já nem estou nessa parte Eu é que sinto essa raiva Sou eu e que estou nessa vibe Não deixa levar a cabeça para bem longe Sim, vamos começar O meu vício cuida de mim O meu vício cuida de mim Então deixa A guitarra Porém que tem a guitarra Nem à toa Nossa, essa música ficou muito boa Vixe a técnica diferenciada de filme Meu vício cuida de mim Pesadíssimo esse trabalho ficou família Esse trabalho aí ficou lindo Gostei muito Achei que o Felipe Rett chegou muito bem Pra quem não sabe Felipe Rett, rap brasileiro Daqui do Rio de Janeiro Minha cidade Rio de Janeiro Cristo Redentor Praia Samba E Mulher Bonita É o seguinte Eu não conhecia o trabalho desse Tim P Eu achei que ele mandou muito bem Porque ele tinha uma voz mais melancólica Uma voz bem mais suave Já o Gerson Vinha com uma voz mais rasgada Uma voz mais revolta E pelo pouco que eu entendi da letra Ele tava cantando pra alguma menina Que talvez machucou ele Eu acho que eles estavam terminando Porque ele mandou uma linha que ele disse Se você dizer adeus pra mim tanto faz E talvez essa menina ele gostava muito Porque no clipe ele ficava meio que ali triste Meio na depressão E tinha até umas partes do Gerson tipo Batendo cabeça na parede Muito triste com toda a situação E o Rett chegou ali meio que Modo sei lá mano Eu não entendi como foi a proposta do Rett na música Eu achei que o Tim P e o Gerson Entraram numa Como é que eu posso dizer? Uma coerência Uma linha E o Rett meio que fugiu Eu não entendi direito Agora Esse beat rapaziada Ficou muito bom O solo de guitarra É um trap com uma pegada mais soul Que dá uma vibe bem mais tranquila Pra música Videoclipe Sem palavras Um filme A menina ali com o olho tipo Claro E aí eles num quarto Metendo louco mesmo E o Rett já na cidade Andando de carro A televisão também Que apareceu O Felipe Rett Eu gostei muito Ficou tudo muito bom Essa música É uma das músicas Que eu gostei bastante de Portugal Bate de frente com aquela Do Ed Bad Gang La Bela Mafia Que eu também gostei muito É nóis